Bem, boa tarde pra você, pra você que tá aí do outro lado, ligado com a gente aqui no Balanço Geral. Pra começar, sexta-feira, tem a sexta rodada do Campeonato Catarinense, que terminou ontem com dois jogos, hein? Na Arena Condá, em Chapecó, o Camboriú perdeu pra Chape e, de quebra, entrou na zona de rebaixamento do estadual. Veja como foi. Jogando em casa, Chapecoense dominou as ações e partiu pra cima do Camboriú. E logo aos oito, Bremer derruba Kevin na área. Não pode, pênalti. Bruno Nazário vence Beliato e abre o placar para o Verdão do Oeste, 1x0. A Chape segue apertando e só não amplia o placar ainda no primeiro tempo, graças às boas defesas de Beliato e ao capricho da trave, que evitou o que seria um golaço de bicicleta. Mas no final do primeiro tempo, os hesitantes chegaram lá, Carlson cruzou e Júnior Pirambu, ao seu melhor estilo, deixou tudo igual, levando o jogo empatado para o intervalo, 1x1, com o direito a recadinho do artilheiro para a câmera. Olha lá, te amo. Não fui eu que falei, ele que falou. Veio o segundo tempo e mesmo com 1x1, o Camboriú aguentava firme, o que seria um bom resultado no Oeste. Mas a resistência durou até aos 39, quando o Maxwell de cabeça fez o segundo da Chapecoense. A atordoada, a Camboriú ainda viu Pavane entrar com bola e tudo, para garantir a vitória da Chape. Fim de papo na Arena Condá, 3x1. Agora vamos rever o que aconteceu, o que fizemos de bem, o que fizemos de mal aí. Não adianta ficar lamentando que no domingo a gente já tem mais uma decisão aí. E essa posição que nós encontramos hoje na tabela aí, está muito incômoda. E precisamos buscar energia, buscar muita força para o jogo do domingo, para sair dessa situação. Pois é. Com o resultado, o Camboriú, que entrou na zona de rebaixamento, volta a campo no domingo, contra o Figueirense, em Balneário Camboriú. Figueirense, Criciúma e Brusque, uma sequência bem difícil, bem complicada do Camboriú. Vai ter que fazer bonito nos próximos jogos do Campeonato Estadual, para respirar aliviado e sonhar com uma vaga na próxima fase. Outro jogo de ontem, gente, foi um duelo dos desesperados. No Orlando Scarpelli, lá em Floripa, o Joinville, enfim, venceu a primeira no Campeonato Catarinense. Subiu na tabela, empurrando o Camboriú para a zona da degola. 4x0 para cima do Atlético Catarinense, que tem apenas um ponto conquistado até aqui. Com isso, o time de São José vai encaminhando seu retorno para a segundona do Campeonato Catarinense em 2024. O Jeque e o Joinville têm uma sequência de jogos bem difícil aí no Estadual, mas o momento vai respirando, tanto que acabou entrando na zona de classificação, na zona dos oito times que seguem adiante no Campeonato Catarinense. Está aí a vitória do Jeque. E agora, agora chegou a hora dos jogos da sétima rodada do Campeonato Estadual. São jogos no sábado e também no domingo. Vamos a eles. A sétima rodada terá no sábado o líder Ercílio Luz contra o Barra no Aníbal Costa em Tubarão. Mais tarde, às oito da noite, jogam Havaí e Brusque na ressacada em Floripa. No domingo, quatro da tarde, tem Concórdia e Atlético Catarinense. E mais três jogos às dezenove horas. Chapecoense e Marcílio Dias na Arena Condá. Camburu e Figueirense no estádio do Bairro das Nações. Além de Criciúma e Joinville, do Heriberto Ilse. E para fechar, a gente fala da The Ocean Race porque os cinco veleiros devem cruzar a linha de chegada na cidade do Cabo, na África do Sul, no próximo domingo. Nesta sexta-feira, a gente está vendo aí, as três equipes que lideram a etapa estão separadas por só três milhas náuticas. É o que torna impossível dizer quem vencerá essa perna, essa etapa. Então, as próximas quarenta e oito horas serão de muito jogo físico e mental e cada decisão de rota traçada precisa ser certeira por parte das equipes. Até porque, no caminho dos elejadores, ainda há uma chamada crista de alta pressão com ventos muito fracos e que promete embolar a disputa. Com a aproximação desses dois aí, o Bioterme e também o Team Europa, que vem mais atrás. Sensacional a disputa nessa reta final. É claro que, na segunda-feira, a gente te mostra a festa dos vencedores dessa etapa até a África do Sul, aqui no BG Esporte. Tá bom?